Senhores, lhes vou a dizer quem eu sou, eu sou Pablo Emilio Escobar Na cintura de pentão, no coach um a catrovão Ela vem sarrando a xota por minha nota facção Ela vem jogando a xota por minha nota facção Ela vem jogando a xota Foi na cintura de pentão, no coach um a catrovão Ela vem sarrando a xota por minha nota facção Ela vem jogando a xota por minha nota facção Ela vem jogando a xota Só vou te fazer gozar se tu socar com violência Pique bandido de glock, mostra a porte da quarenta Pique bandido de glock, mostra a porte da quarenta Pique bandido de glock, mostra a porte da quarenta Ela vem sarrando a xota por minha nota facção Ela vem jogando a xota por minha nota facção Vida louco, um 5-7, a tropa não conta com a sorte Vem piranha safada e passa o bucetão Passa o bucetão na Glock, passa o bucetão Passa o bucetão na Glock Eu sou o Paulo, Emílio Escovário Põe na cintura de pentão, no cult 1 a 4 vão Ela vem sarrar na xota por menor da facção Ela vem jogando na xota por menor da facção Ela vem jogando na xota E aí DJ Escobar, faixa preta da putaria Ele é o máximo respeito com o menor O cara que mais estoura música na internet, né?